Fala, galera! Beleza? Tranquilidade? Professor Telmo na área, vamos falar sobre polígonos, galera! Olha só, hoje vamos ver a fórmula das diagonais de um polígono convexo. Como que é isso? Um polígono, gente, ele tem as diagonais, certo? Mas muita gente ensina você só a usar a fórmula, substitui em N o número de lados e aí tem tantas diagonais. Mas não, o objetivo dessa aula é você compreender por que tem o N menos 3, por que o N multiplica o N menos 3 e por que é dividido por 2. Você sabe esses conceitos de polígono? Quando você pega a fórmula no número de diagonais de um polígono? Então, se liga, assista até o final que você vai entender. Depois que você entender essa fórmula, você vai ser capaz de resolver qualquer exercício. Qualquer exercício, sim. Você, compreendendo a fórmula, dependendo do contexto que ela venha, você sabe aplicá-la. Não vai ser tão robótico como aquele que ensina apenas substituir a variável. Beleza? Vem comigo, então. Vamos nessa, galera. Vamos lá. Vamos entender a fórmula, então. Bom, nós temos aqui, gente, um triângulo, um quadrilato, um pentágono e um hexágono. Primeiro conceito que você tem que saber. Eu escrevi aqui. Diagonal é um segmento de reta que inicia no vértice de um polígono e termina em outro. Vértice não consecutivo ao vértice inicial do mesmo polígono. O que ele quer dizer com essa frase? Vamos lá. Triângulo. Nós temos um triângulo aqui, certo? Esse triângulo tem três vértices, A, B e C. Esse aqui são os vértices, né? E ele não tem nenhuma diagonal. Por que ele não tem nenhuma diagonal, pessoal? Porque se a diagonal sai desse vértice, esse aqui é consecutivo e esse aqui é consecutivo. O B e o C são consecutivos. Se sai do B, A e C são consecutivos. Então, triângulos, gente, não têm diagonal. Porque os outros vértices já são vértices consecutivos. Então, de acordo com a definição de diagonal, o triângulo não pode ter diagonal. Porque diagonal é um segmento que se inicia em um vértice de um polígono e termina em outro vértice não consecutivo. Beleza? Agora vamos olhar o quadrilátero. O quadrilátero, gente, olha só. Tem quatro lados, certo? Se no quadrilátero uma diagonal sai do vértice C, ela pode ir para o B. Ela não pode ir para o A, ela não pode ir para o D. Porque o A e o D são o quê? Consecutivos. Entendeu o que é consecutivo? Então, esse A e D aqui é consecutivo. Então, não pode sair diagonal saindo de C e indo para D. Não tem diagonal saindo de C e indo para A. Só pode diagonal sair de C e indo para B. Ou de B para C e assim por diante. Ok? Então, no quadrilátero nós temos o quê? Uma diagonal. Quatro vértices e uma diagonal. Beleza? Tranquilidade? Vamos para o pentágono. O pentágono, gente, repare o seguinte. Nós temos aqui os vértices. A, B, C, D e E. Em E, sai duas diagonais. Indo para B e indo para C. Não pode ir para D e não pode ir para A. Por quê? São consecutivos. Guarda isso. São consecutivos. A e D aqui, nesse caso, eles são vértices consecutivos. Então, não pode sair diagonal em direção a ele. Então, nós temos duas diagonais. No pentágono, cinco vértices. Quantas diagonais? Duas por vértice. Nós estamos falando de diagonais, gente, que saem por vértice. Um vértice só. Nós estamos estudando um vértice para a gente conseguir entender. Vamos para o hexágono agora. No hexágono, repare que nós temos aqui seis vértices. A, B, C, D, E, F. São seis do total de vértices. E temos três diagonais. A diagonal vai para o C. Uma diagonal vai para o B. E outra diagonal vai para o A. O D e F são consecutivos. Então, não pode sair diagonal para eles. Beleza? Com relação a essa definição de diagonal, gente, é isso que você tem que compreender no começo. A definição não pode ir diagonal para vértice consecutivo. Se você conseguiu entender isso, você já está indo muito bem. Bom, vamos lá. Bom, vocês entenderam, então. Agora, vamos entender de onde vem o N menos 3. Nós vimos aqui no quadrilátero que nós temos quatro vértices, uma diagonal. Então, tem a tabelinha aqui. Quatro vértices, quatro vértices ou quatro lados, que a gente já viu isso na aula 1 e 2, que é a mesma quantidade. Então, se ele tem quatro vértices, ele também tem quatro lados. Quatro lados, ele tem o quê? Uma diagonal. Vamos lá. No pentágono, tem cinco. Cinco vértices. Tem cinco lados. Então, tem duas diagonais. No hexágono, olha só. Seis, três diagonais. E assim por diante. Quando for sete, nós temos quatro. Quando for oito, temos cinco. Olha que interessante. E quando for N? A gente tem N menos 3. Por quê, gente? Por quê? Vamos prestar atenção aqui. Número de diagonais vai ser sempre N menos 3. Toda vez que você for lembrar do número de diagonais, você vai lembrar de N menos 3. Por quê? Se um for um quadrilátero, presta atenção aqui. Quadrilátero tem quatro lados. Então, você vai pegar 4 menos 3, 1. Então, você tem uma diagonal. Se for um pentágono, se for cinco, você vai pegar 5 menos 3, que vai dar o quê? Dois. Se for seis lados, se vai pegar 6 menos 3, dá 3. Se for sete lados, você vai pegar 7 menos 3, que vai dar 4. Se for oito, 8 menos 3, que vai dar 5. Gente, com isso, a gente consegue achar o quê? O número de diagonais de qualquer polígono. A quantidade de diagonais por vértice. Um vértice só. Cuidado. A gente está estudando para a gente entender a total de diagonais do polígono. Então, eu já sei, consigo determinar o número de diagonais em cada vértice. É n menos 3. Então, o número de diagonais de um vértice. Olha a definição aqui. Depois você vai lá, guarda isso daqui. O número de diagonais de um vértice é igual a n menos 3. É o número de lados menos 3. Levou isso? Conseguiu entender isso? Olha só que bacana, gente. Vocês vão entender a fórmula. Não tem coisa maravilhosa para você entender a fórmula. Em vez de ficar decorando aquilo ali. Igual um louco. Como eu aplico isso? Quando eu aplico aquilo? Não. Entenda a fórmula. Entenda de onde que veio. Certo? Beleza. Agora, se você entendeu, conforme mostrei aqui, mostrei e provei para você. Olha aqui os valores. Por que é n menos 3? Certo? Agora, vamos lá. Total de diagonais. Agora, a gente vai conseguir entender por que o total de diagonais que sai de um polígono. Nós temos aqui o quadrilátero. Aqui saiu uma diagonal. Certo? Aqui pode sair também uma diagonal. Certo? Desse lado aqui. Aqui pode sair uma diagonal, porque é uma diagonal por vértice. Não é? E aqui pode sair uma diagonal. Qual o total de diagonais aqui, gente? Então, galera, agora eu vou fazer vocês entenderem por que n multiplica n menos 3. Veja só. n é o quê, gente? n é o número de lados ou o número de vértices. Certo? E do outro, nós temos quem? n menos 3, que é o número de diagonais que a gente viu lá. Quando eu multiplico o número de lados pelo número de diagonais, eu tenho o total de diagonais que esse polígono pode produzir. Certo? Olha só que legal, gente. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, n menos, n menos 3, e aqui nós temos quantos lados? Nós temos 4. Não é isso? 4 lados, 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Então, o total de diagonais aqui é igual a 4. Então, eu acabei de mostrar como que eu acho o total de diagonais de um polígono. Primeiro, a gente fez de um vértice só e agora de todos os vértices. Então, esse polígono aqui, ele gera o quê? 4 diagonais. Mas, ainda não está completo. Tem um 2 dividindo e vou mostrar agora por que tem um 2 dividindo. Vamos lá? Bom, a gente entendeu aqui. Sabemos que aqui sai uma diagonal, aqui sai outra, outra e outra. Certo? Porém, o que a gente tem aqui? A gente tem uma diagonal contada duas vezes. E não é esse o objetivo. Eu quero contar essa diagonal, gente. Já tem 4 aqui. E eu quero contar ela só apenas o quê? Uma vez por vértice. Então, esse vértice aqui tem que ter uma diagonal e esse aqui tem que ter uma diagonal para cá. Para a gente não contar ela duas vezes. Para a gente não contar essa diagonal duas vezes, o que eu faço? Eu divido por 2. Sim, eu vou pegar para ter duas diagonais apenas e não contá-la duas vezes, eu vou pegar essa fórmula e vou dividir por 2. Por isso que nós temos n vezes n menos 3 dividido por 2. Beleza, gente? Vamos entender mais? Então, pessoal, vamos provar agora como é que fica. Olha só. Nós temos aqui, então, o total de diagonais seria 4. E eu quero só apenas duas diagonais. Para provar isso, eu vou pegar n vezes n menos 3, que é o total de diagonal, e dividir por 2. Vamos testar? É 4. 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 dividido por 2 dá 2. Logo, nós temos duas diagonais. E assim a gente consegue determinar o quê? O total de diagonais de um polígono. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver exemplos. Temos aqui um quadrilátero, certo, gente? Esse quadrilátero tem quatro lados. N igual a 4. E quantas diagonais? Duas. Um pentágono. O pentágono tem cinco lados. Nós temos quantas diagonais? Cinco. Hexágono. Hexágono tem seis. Seis o quê? Lados. E quantas diagonais? Nove. Nove diagonais. Heptágono. Um heptágono, nós temos sete. Sete lados. E? Quatorze. Quatorze diagonais. Se tiver um polígono agora de N lados, que a gente não sabe, como que eu vou determinar o número de diagonais dele? Eu vou pegar N vezes N menos três. Está vendo? Esse aqui é o número de diagonais por vértices. Esse aqui é o total de vértices ou de lados. Dividir por dois. Isso aqui é a nossa fórmula para determinar o número de diagonais. Feito. Galera, vamos ver exemplos, então. Vamos lá. Nós temos aqui esse pentágono, certo? E ele tem cinco vértices e duas diagonais por vértices. Vamos ver no desenho agora como que a gente faz as diagonais. Aqui nós temos uma diagonal. Também vai sair outra diagonal, porque são duas diagonais por vértices. Então, aqui saiu duas. Beleza? E agora, desse vértice aqui? Bom, está faltando uma diagonal. Então, sai uma diagonal daqui, verdinha, indo para cá. Pronto. Duas diagonais por esse, duas diagonais por esse, duas diagonais, duas diagonais. Todos estão com duas diagonais. Duas diagonais por vértice. Então, qual o total de diagonais temos aqui? Aí a gente encontra a azulzinha, uma, duas, a amarelinha, uma, duas, e essa verdinha, cinco. Total, cinco diagonais. Vamos ver agora a fórmula? Fórmula, gente. N vezes N menos três, dividido por dois. N igual a cinco. Então, vamos botar aqui. Cinco vezes cinco menos três, dividido por dois. Cinco menos três dá dois, certo? Vezes cinco, dividido por dois. Isso vai ser igual a cinco diagonais. Então, o cálculo deu de acordo com o desenho. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Então, vem cá. Agora, vamos pegar esse daqui. Nós temos aqui quantos lados? A primeira coisa que você vai fazer é contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É um hexágono, certo? Seis lados. Então, ele tem um hexágono, tem o quê? Três diagonais por vértice. Não é isso? Nós temos essas três diagonais saindo aqui. Um, dois, três. Então, vamos lá. Vamos fazer o desenho das outras diagonais? Vamos lá. Vamos pegar essa daqui. Essa daqui sai uma, duas, três. Beleza. Três diagonais saindo de F. Agora, vamos pegar aqui, gente, outro. Vamos pegar aqui o A. Uma. Já tem uma, tem duas, falta uma, né? Duas, mais duas diagonais. Então, o total aqui é o três de A. Então, esse daqui está com três, esse daqui está com duas, esse aqui está com três, três, esse aqui está com duas. Opa! Então, dá uma diagonal aqui. E olha só que bacana, gente. Nós temos o quê? Três diagonais para esse, três diagonais, três diagonais. Cada um está com três diagonais. Então, o que eu posso dizer aqui? É só contar a quantidade de diagonais. Nós temos um total de nove diagonais. Bom, agora vamos testar a fórmula. Vamos testar a fórmula aqui. Diagonais de um polígono é N vezes N menos três dividido por dois. Eu vou substituir agora por seis, porque tem seis lados. Seis vezes seis menos três, dividido por dois. Seis menos três dá três, ok? Então, seis vezes três, dividido por dois. Seis vezes três, dezoito, dividido por dois dá nove. Total de diagonais, então, é nove, de acordo com o desenho e de acordo com a fórmula. Conseguiu entender? Bacana! Então, é isso, galera. É isso que você precisa saber. Então, finalizando aqui, gente. Número de diagonais de um polígono. Diagonal é um segmento de reta que inicia em um verso de um polígono e termina em outro verso não consecutivo ao verso inicial do mesmo polígono. Eu espero que vocês tenham entendido a fórmula de diagonais de um polígono. Vou ficando por aqui. Um abraço. E diga aí nos seus comentários. Gostou dessa aula? Gostou? Compartilhe esse vídeo. Deixe um like. Faça aquele comentário maroto. Não gostei? Não entendi? Participe. Um grande abraço.